Vai, Lucas, dança aí pra teste de cor. Eu vou lá acordar, a Jenny vai levar vocês junto comigo. Olha quem tá indo comigo. Bom, vamos lá, moradinho. Vamos lá. Vamos lá, moradinho. Vamos lá, moradinho. Bom, espera. Olha o outro. Esperando. Ah, olha o outro. Vamos ver se eles vão adivinhar a porta. Adivinhar a porta, hein? Que acorda o Lucas e o quarto do Jenny. Toque, toque. Bate na porta, Yama. Toque, toque. Bom dia! Bom dia! Yama, acorda, Debbie. Vai, amor, que acorda. Aí ela tá de área e Cherulina dormindo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ih, amor, eles não acordam! O Yama tá cavucando alguma coisa ali. Olha, gente, desde aquele vídeo que eu mostrei pra vocês lá, olha, nós viramos gêmeas. A Jenny ainda não terminou de ir ao Moca, mas ela tirou as calcinhas. Amor, ela não tá acordando? Moca! E o Quinha? Moquinha! Amor, nós vamos começar o vídeo de 24 horas e eles não acordam. É, um, dois, três e já! Oi, gente! Eu sou Laura! E eu sou a Jela! Só o do Vlog das Mãs. E no vídeo de hoje, o nosso pai e o nosso irmão Lucas vão cozinhar pra gente por 24 horas! E, gente, eu tô muito feliz, muito feliz, porque, olha, depois daquele vídeo de 48 horas, nós cozinhamos demais, né, Thiago? Uhum! Então, hoje é a vez do Lucas e do nosso pai, porque, olha, acho que eles foram os únicos... Ih, alguns cachorros, eu tô brigando ali! Porque eles foram, acho que, os únicos que não cozinharam aqui no canal ainda, né? Uhum! E esse vídeo vocês vai ter bastante! Meu olho não abre! Ó, Dias, então, bora fazer o seguinte, ó, enquanto o pai e o Lucas preparam o café da manhã, eu vou filmando aqui para os amoros, aí você tem a brindão do cochilinho, quando o dia é quase pronto, veio te chamar, tá bom? Uhum! Olha, mas não demora, hein, xê! Você quer que eu apagar a luz, não? Eu já vou tentando acordar aqui pra minha cabeça... Eu já vou levantar também! Olha, eu acho que tá todo mundo com fome já! Sabia? Só falta vocês dois! São mais dorminhocos? São, os dois são mais dorminhocos! Mas, gente, eu preciso lá ver! Ó, levanta aí, hein! Preciso ver se o Lucas já levantou! Abre, 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 abre! Eu não acredito que ele tava aí, tá dormindo! Ó, o Yama vai acordar aí! Ó, o Yama vai acordar o Lucas! Bom dia! Bom dia, Lucas! Bom dia! Hoje você não vai cozinhar pra gente? Não! Já queremos café da manhã, tô com fome! Ó, Yama, acorda o Lucas! Acorda o Lucas! Yama, acorda o Lucas, Yama! Cinco mil anos depois! Agora sim, aqui estão eles! E aí, menino, explica aqui pra gente, qual vai ser o cardápio do café da manhã? Ovo mexido, café e um leite, né? É, eu só sei que ia ser pão, bacon, ovo mexido e café com leite. Ah, é? Então vocês vão começar fazendo o quê? Vou começar cortando esse bacon aqui e o Lucas vai quebrando os ovos e colocando aqui pra gente fazer. Beleza! Beleza! Então bora lá, que tá todo mundo com fome! Ai, meu Deus, que medo do Lucas derrubar esses ovos! Vamos lá, Lucas! Nossa, caiu um pouquinho de casca aí! Não é um problema, hein? E aí, vai ser quantos ovos? Que um... Dez! Dez! Ô, Lucas, tá caindo todas as cascas aí! Nunca vou acertar! Vai sim, Lucas! A prática leva à perfeição! Olha a plateia! Todo mundo observa! E aí, mãe, o que você tá achando? Legal! Bem louco! Aí, Lucas, assim... Isso, com o dedão! Aí você levanta o de baixo pra cima, isso! Não vai ser! Ah, deu pra cima! Ó, Lucas, basta assim, ó, vou colocar pra você! Você quer, vai, quer, você? Tchau, puxou! Vai, chegada! Aí você põe o dedão, os dois, assim, ó! Vou pegar no buraquinho pra abrir! Não é mesmo, vai que é o caso! Vai, assim, ó! De baixo pra cima, ó! Aí, agora coloca os dedão! Com o dedão, Lucas! Assim, ó! Assim, ó! Vai, vai, vai! Prontinho, bacon, cortados e ovos já, todo quebradinho, né? E agora, qual é o próximo passo? No próximo passo, a gente vai fazer um cafezinho, você vai fazer o ovo e eu vou fitar beijo. Vamos nessa? Então bora, bora ver Cafézinho Pózinho de café Uma, duas, três, quatro Cinco, tá bom Qual vai ser o tempero, Lucas? É, nunca O que vai no... Sal vai ter que pôr? Ah, vai ter que pôr o que? Pode pôr, o que você quiser Pode pôr, coloca sal, azeite, do reino Sei lá o que dá pra pôr Sal de merda do reino, Lucas, vamos ver Esse, ó Primeiro com azeite Azeite Tomeceu tanto, mas Coloca sal Nossa, meu beca tá roncando Tá bom Depois que você prova, aí você vai acertando o tempero É verdade A pimenta não é como ficar mexendo isso aqui, não Não mexe nisso Você vira ele, tira a tampinha É, você vira de ponta cabeça, Lucas? É, agora gira Isso mesmo, gira É, assim mesmo, assim mesmo Olha Acho que tá bom Eu só sei de uma coisa Ou vai ficar muito delícia Ou vai ficar muito gostoso Hã? Acho que vai Esse já tá bom Ficando chique esse ovo aí Olha, tá quase prontos, ó Tá parecendo ovos mexidos de hotel, né? Tá mesmo Que chique Sou um master chef Que bom que ele é um alvo mexido todo dia de manhã, hein, Lucas Ouviu essa, Lucas? Ouvi Eu faço Olha como ficou E experimentar pra ver se tá bom o sal Você vai experimentar? E aí, chef? Pode mais pouco Um pouquinho O bacon tá ficando douradinho, hein, Lucão Ok Tá tudo pronto, Lucão? Ah O que nós temos aí? É ovo, bacon, penas do queijo Penas do queijo? Leite Penas do queijo, leite Pãozinho crocante, né? Uau, então bora levar lá fora Malmese, manteiga, queijo, café Então vamos, vamos tomar café lá fora Vamos lá Que lá é mais espaçoso Eu ajudo Olha que dia lindo Ó, gente, ele acorda, Jero Ó, Jero, tá pronto Ó, alguém ouviu resposta? Ó, Jero É, eu vou deixar o zoom Aqui Ali, gente, eu tava indo o banheiro Jero, já tá pronto Ó, cadê ela? Sumiu Ó, Jero, sumiu, doida Rapunzel, solte os seus cabelos Olha, gente, eles tão muito bonitinhos, né? De toquinha a venta, eles já merecem o quê? Vai, cuida, vai, cuida Deixa o like pra eles Ficou pronta a mesa, gente Ficou desse jeito Vamos comer, então O meu tá pronto Já deu Já, cantou Já vou ir fazer o meu É, Jero Vamos comer Uhul Hum 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 Delícia Hum Lembra É o mesmo Arrasou, meninos Obrigada Tá bom Tá bom café americano Tá bom café americano, né? Todo dia Agora tá acordando, né? Acordei Acho bom todo mundo comer mais um bonzinho Porque o almoço vai demorar O almoço vai demorar hoje, hein? Bom, gente A gente vai fazer o almoço agora Porque vai ser uma lasanha É, vamos iniciar uma lasanha E a gente vai fazer primeiro o molho, né? A gente vai começar com o molho, tá? Eu vou fazer o molho de carne Os ingredientes estão todos aqui Vou começar a refogar aqui E o Lucas vai fazer o molho Molho branco Uma azeitinha, né? Pra ficar mais delícia Cebolinha Cebolinha chegou a de colocar depois, né? Eu não sei Já foi Cebolinha Cebolinha Salsinha Um salzinho E uma pimentinha Correi Agora vou dar uma refogadinha, né? Eu vou fazer Colocar a primeira manteiga Uma colher Manteiga não Primeira vez fazendo molho branco, Lucas? É Tudo é perdido Colocar cebolinha Que já tá tudo junto Quanto certeza que tudo no final vai dar certo E quatro colheres de paredes de trigo Vocês assistiram bastante tutorial na internet Antes de fazer esse almoço? A gente tentou achar uma coisa É uma coisa Vamos sentar fazendo, né? Precisa de uma ajuda Uma Dois É colher grande ou colher pequenininha, Lucas? É de sopa De sopa eu acho que é maior Coloca seis, vai Vai dar tudo certo Coloca aí Aí bichão, olha lá Tá dando uma dourada na coisa Eita, como quiser Cheiroso É que o cheiro não sai aí nessa filmagem Mas se não Tô sentindo o cheiro Olha que delícia Então como é molho de tomate Vou colocar uns tomatão aqui no meio Pra dar aquele sabor, né? Que chique Os tomatão bem grandão Pra ficar gostoso Esse molho de tomate Que ele já tem uns pedacinhos Só que é bem pequenininho, né? É, vou colocar uns grandão Que é pra acrescentar, né? Conta aí, Lucas Não sei Não entendo Mas tá começando a entender mais ou menos Tá cheirando? Vamos colocar a carne, né? Tô achando que tava errado Tô com medo Pior que eu não sei como tem que ficar isso aí, Lucas Eu nunca fiz Agora vou colocar leite Mas tá tudo certo Então Mais sal? Coloquei mais duas, mais vinte e sal Não vai ficar salgadeiro? Não E uma pequenininha, mais duas Porque ele vai ficar gostoso Não sei se tá bom Tem leite De leite é esse negócio, hein? Uns quatrocentos e meio Ó, Lucas Então você tinha que ter medido antes, Lucas? Ah, só vai dar sorte Ah, meio litro o quê? Aí não colocou meio litro aí dentro Não, aí Passa pra ver se dissolve É o mesmo coisa aí Ah, dissolve esse pouquinho Depois vai colocando mais, né? Aí, tá derretendo aí, tá vendo? Começando derreteu Acho que pode por mais leite aí, hein? Coloca leite aí que eu vou mexendo isso aqui Senão isso aqui vai dar problema Aí, mexe aí Eu vou ficar mexendo sem parar Pra ele ir derretendo, ó Salsinha? Peguei na horta da tia do joinha Eu acho que tá ficando bom, hein? Não sei Lucas, eu vou pôr o molho aqui pra nós ver se já fica bom, né? Vamos jogar o molho E vou colocar o pacote inteiro Porque se sobrar, a gente faz macarronada amanhã, né? Vamos já Aí sim Macarronada amanhã vai te comer Não vai sobrar molho, não Meninas Oi Eu vim saber se já vai fazer o pronto Você tá sentindo o cheiro da nossa comida, né? Ai, eu tô com o pobre Tá com o pobre, pronto Ela tá sentindo o cheiro da nossa comida Aí tá bom, né? Faltam fazer o molho ainda Faltam fazer os molhos Faltam tomar em mim ainda A gente nem começou a enchar a comida ainda Olha, vai tá cheio das cacazinha inteira, tá cheirando aqui Já tá muito de fome Aí, Michel, tá bonito o molho ou não? Tá bonito, hein? Ó, ó Imagina isso na hora que entra na minha barriga Agora Agora eu vou deixar dar uma tampadinha aqui Que o molho dá aquela refogada, né? Aê Ó, o meu já ficou pronto, hein? Pronto? Ó, já tá pronto, já ferveu Tá uma delícia Tá mais bonito aqui, né? Vou te ajudar Você vai colocar o ingrediente aí? Vai Vai colocando aí que eu vou mexendo aqui pra você o seu caldo De sal Aê Pode soltar sem medo Pode colocar umas três dessas pequenininhas Estou espalhando É Tá bom? Tá bom, né? Tá bom de salgada, né? Aí o pimenta do rim Achei? Tá bom? Tá bom, tá? Nossa O que mais que vai pôr? E requeijão Coloca três pra ficar bem saboroso Nossa, agora tá dando engrossadinha, hein? É por causa do... É Acho que é por causa do requeijão É, tá engrossando o caldo, cara Quando cremoso Tá bom, né? Eu acho que já tá bom, Michel Eu acho que tá bom também, Lucas Então Que tá... Tá bom, pelo menos Vou desligar aqui Bom, vou dar início, hein? Vamos começar, Lucas? É, eu vou fazer a nossa arte Vocês já montaram lasanha alguma vez? Não, primeira vez Primeira vez A gente não sabe como é que moda E eu não vou dar dica de como que é, então, hein? Não, eu não sei de nada Eu vou começar aqui com o molhinho aqui embaixo Ah, deu bem na mesa Olha o Lucas esse Se a diária não tá aqui, o Lucas que faz a diária do Zici, né, Lucas? Sim Mas tá difícil abrir esse negócio aqui, hein? Dá uma mordida aqui Eu vou abrir assim Tem tesourinho aqui também É, eu vou colocar num pratinho isso aqui E agora esse negócio, coloca inteiro Eu vou ver o que que eu faço Passa aqui Vou colocar assim Depois ele vai entrar outro aqui assim Ó, você não fica copiando a linha, hein? Fica diferente, ó Eu vou colocar queijos Eu não sei quantos que eu vou colocar em cada um Vai a zóia? Vai uma dessa aqui pra ficar delícia Será que estamos fazendo certo, Lucas? Ah, eu não sei Eu acho que o Lucas gosta de queijo, hein? Ah, eu tô colocando em cada um aí Vou rechear Coloca o que o seu coração mandar, Lucas É, eu gosto de queijo mesmo, pô Vamos ver o que você quer, hein? Vamos pôr mais uma camadinha de molho, né? Ó os pedacinhos do tomate aqui, ó Derretendo, né, Michel? Nossa Ih, será que faltou molho aí, Lucas? Não, ele não tá espalhando Só vamos ver Colocando em pouco em pouco Como é que tá aí, Lucas? Tá em quatro camadas já? Eu fiz três camadas, eu acho Eu tô na segunda Três completas Não vai dar mais o meu também O meu já vai acabar o molho Eu pensei que uma molho ia sobrar pra fazer uma macarronada Mas não vai dar não Macarronada cancelada amanhã, Michel Mas sabe o que pode fazer? Você faz mais molho e faz macarronada pra gente, Demir Amanhã, não É Hoje eu vou ter lasanha Primeira lasanha da vida Verdade, concordo Se vocês acham que eles estão indo bem Deixa aqui nos comentários Eles têm talento Somos o Master Chef A, né? Temos talento, né? Vamos pro Master Chef A? Acho que não pode ser eliminado da primeira vez, né? Ah, acho que não É, pelo menos passar na primeira vez tá bom É É, pra mim pode ser eliminado É, segundo prato, segundo prato Gente, ó A minha não dá mais recheio, ó O molho foi tudo Quase acabei com o recheio aqui E não cabe mais Daqui a pouco forno E vai ficar aquela delícia Uh Vai Agora eu vou finalizar aqui com o queijo Hum Parece ser um bom, né? É, aí Ficou assim, né, louco? Dá uma agudinha pra ele ver, ó Ficou assim Parece ser um bom no meu É Vamos levar ao forno agora E vamos esperar quanto? Uma hora pra ficar bem assado? Acho que mais, hein? Não Tô brincando 40 minutos é bom Não vai querer ter até a forma Vamos lá Eu escutei uma hora Eu acho que falaram uma hora, mano Não, eu falei qualquer momento Pode dar uma dica? Não, pode Não, pode Eu acho que é bom vocês irem olhando A gente vai colocar e vai começar a burbulhar na estira e tal, né, louco? Isso, isso Tchau Agora a gente tem que colocar isso aqui no nosso forno Tá com um pequeno problema Se você não dá uma encostadinha nele aqui Ele vaza ar Aí, tem que deixar uma cadeirinha pra ajudar a gente aqui É isso aí Agora a gente vai guardar A gente vê A nossa delícia, né, Lucas? É a primeira lasanha, gente Não vai ficar mil por cento não Mas vamos ver até quando a gente consegue, né, Lucas? Vai ficar bom Vamos tirar já a nossa lasanha? É, então Já tá bom, né? Vamos olhar Já tá bom? É, tá bom já Acho que já tá bom, né? Vamos tirar elas pra ver Nossa, o cheiro tá muito bom Ficou bonito Lucas, Lucas Olha aí, Lucas Tá chique, hein? Olha já Uau Como ficou bom Aí, cara Tá cheirosinho Ah, está pronto Vamos cortar pra ver como que está dentro Você primeiro, para Tá, gente Eu vou aqui no de queijo, olha Tá todo mundo babando Eu que fiz Acho que vai estar muito bom, hein, Lucas? Uau Uau Cheio de quente Do jeito que eu gosto, Lucas E agora eu vou cortar essa daqui Ai, onde eu cortei? Vamos lá Uau Vamos comer Agora vamos servir pra todo mundo Agora vamos servir pra todo mundo Vamos comer, gente Vamos comer Vamos ver como é que vai estar essa lasanha Eu tava ansiosa Eu também tava muito fome, Gelo Hora da verdade, hein? E eu nem experimentei a lasanha, hein? Sal nada Pode fazer no outro domingo que vem De queijo, aprovado, agora eu vou provar Aprovado, hein? Eu achei que a vermelha tá um pouquinho assim pra tu sal, hein? Não achei Mas corrigir Mas tá bom? E aí, será que o Nunca já pode casar? Não Olha, ele tá cozinhando bem, mas eu não sei se ele já pode casar, sabe? Se fez lasanha, pode, né? Vamos comer no final do vídeo Será que as irmãs mais velhas são ciumentas? Não Um pouquinho salgadas Acho que tô com uma sede Mas tá muito bom, hein, menina? Olha, vai bater a primeira vez Ficou bem melhor, né? Quanto mais queijo você coloca, mais salgado vai ficar Então acho que não precisa nem colocar tanto sal Mas com uma olhazinha só Coloquei três olhazinhas Tá salgado, mas não tá naquele ponto que não dá pra comer, sabe? É Tá bom Ah, esses youtubers, viu? Pronto? Sim, estou gravando Cara, e o branco, o que tem pra falar? A gente já almoçou, né? Uma almoçada deliciosa que a gente fez, né? E agora a gente vai fazer... Almoço de maracujá pra sobrevendor da Jean Da janta Da janta E aí a gente vai deixar pronto Porque a gente viu isso aqui lá no 24 horas do Tik Tok E é uma delícia, tem muito difícil de fazer É, é muito bom Então por isso que a gente vai fazer Porque é difícil É, é, é É, é, é É, 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 é isso aí A gente vai fazer, né? Corta o chapéuzinho dele aqui Vamos, até que a pouco a gente vai ter o lanche da tarde Aí a gente joga aqui Uh, 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 olha isso Mãe, olha como o pai tá fazendo um aracujá Música Olha isso Música Eu falo, você não quer uma colher Não quero, você não quer uma coelher Passar uma coelher É Olha E ele É melhor Isso é tudo É uma coelher Rádio Você vai conferir se não foi tudo? Vamos conferir Vamos ver Olha lá se tem alguma coisa, será que foi tudo meu cara? Vê se não der uma sementa, mas sobrou um. Ah, sobrou um, né? Vou pegar a colherzinha pra aproveitar tudo então. Quantos maracujas você vai colocar aí pai? Vou colocar três, mas se a gente quiser comer mais, eu vou dobrar essa receita aí. Tem que fazer mais uma receita. Boa ideia. Fazer mais, né? Não é louco? Uhum. A gente dobra a receita, né? Agora meu... Três maracujas, tá bom? Será? Para uma receita acho que tá. Depois se for fazer mais, mais receita e pega mais esse aqui. Uhum. Com cuidado pra não derrubar, hein? Hora de provar. Hora de provar. Quanta coisa pra provar, hein? Nossa. Vamos ver? Nossa, três pra provar, hein? Vou colocar mais. Hum, tá gostoso, né? Tá bom de maracujá ou vocês acham que precisa mais? Tá bom. Às vezes não precisa de colher. Eu tava pensando em virar a colher. Você ia virar a bacinha? Ah, ia dar um diáriozinho, certeza. Olha. Vai dar pra todo mundo? Vai. Vai sobrando. Pai, você tá tá... Que agonia. Ah, Luque, Luque. Luque. Agora vamos cobertar na geladeira. Vamos cobertar na geladeira pra ficar bem geladinho com a janta. A gente saborear essa delícia, né? Uhul. Oi gente. Luque. Agora a gente vai fazer um lanche pra gente comer. E o que a gente vai fazer? Com açaí, né? Com açaí com morango, banana, granola, leitinho e leite moça. É. É isso? Ok. Então vamos lá. Você vai colocar a fruta primeiro. Fruta primeiro? Vou colocar aqui uma colherzinha pra eles com leitinho. Ó. Vai colocar pra mim que eu vou cortar. Ó. Vou cortar um morango aí também. Lucão, eu vou montando aqui, beleza? Uhum. Vou colocar um pouquinho de morango. Um pouquinho de banana. Agora eu vou colocar o leite condensado em cima do açaí. E agora o leite ninhão. Maru, só nós não usamos esse chapéuzinho quando a gente cozinha, né? É, né? Porque ele esquenta o cérebro. Tá concentrado, né, Lucão? Tá, meu amor. A gente tá concentrado, né, Lucão? Concentrado. Tá mandando muito bem, hein? Agora granola. Amor, já vai comentando aí quem vocês querem que cozinhe no próximo 24 horas, né? Maru sozinha. A cara dela. Sim, 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 sim. A cara dela foi melhor. Não, pode ser tipo em duplinha, gente. Pode combinar as duplas. Tipo o Maru com bomba, depois eu com cheiro, né? Isso. Os mais votados serão os próximos a comer. Tia do joinha com tio do joinha. Ou pode ser tipo o Lucas com cheiro, o Lucas com a Maru. Pode fazer a duplinha que vocês quiserem. Isso aí. Acabei de lembrar. Vamos que o editor vai rir agora. Vamos decorar aqui mais com uma bananinha, né? Pra ficar muito mais elegante, né? Aí, ficou pronto. A gente já pode comer. Ok? Tá caprichado, hein? É descaprichado, né? Gosto. Bastante coberturas e mexeios. Delícia, né, Lucão? Também que mexe a gente não gosta dessa aí. Né? É assim, gente. Cuidado, escogada. Vai sumir o tamanho de vocês. Pior por tanto que os dois comem mais do que o Taquito, né? Eu acho que os cozinheiros vão ter que fazer mais agora. Por exemplo, daquele bafinhão. É verdade! Hora da janta! Hora da janta! O que vocês vão preparar? Um chistuto! E a gente vai usar, Lucão? Tudo isso aqui. Olha, tá tudo aqui na mesa. Algumas coisinhas eles já deixaram picadas. Tem cebola, tomate... E a carne moída. Fazer um hambúrguer. Eu vou adicionar bacon, cebola, alho. Isso eu vou bater tudo na batedeira. Centrífico ou batedeira? Centrífico? Esse negócio aqui, né? Eu chamo de processador também, mas não sei o nome. Minicentrífico, sei lá. Triturador, triturador. Triturador, processador. Então bora lá, chefes de cozinha! E o Lucas decidiu que vai ir cortando a calabresa. Tá acontecendo? Acho que é uma versão de outro, hein? É daí sim. É que se ele não estiver bem encaixado, ele não liga. Um ano depois... É o Wyvern. Vai lá, para. Ah, tem extensão aí? Pra mim. É que tem lados certos, tipo... Se não encaixar certinho, ele não funciona. É desse lado aqui. Aí, ó. Aê! Já terminei a calabresa, agora eu vou cortar o bacon. Esse daqui já são os moídos. Bom, agora eu vou colocar um salzinho, né? Uma colherzinha só. Pra não exagerar no sal, né? Um pouquinho desse molinho mágico. E um pouquinho de creme de cebola. Agora nós vamos mexer. Acabem os becões. Becões. Bacões. Vou cozinhar a salsicinha agora? Não sai. Estão aqui testando para ver qual o melhor jeito de fazer hambúrguer. É que ele fez o tamanho que ele queria ali no prato. Tipo, ele mediu, sabe? Com o pão. Mas no fim não está saindo. E se a gente pôr aquele... Mas ele sai se puxar. Aquele plástico embaixo? Não, não. Se eu colocar a mão e puxar, sai. Ah, saiu. Vamos fazer mais um só para testar. Espero fazer do tamanho do prato. Porque hambúrguer ele encolhe na hora que frita. Se não fazer maior, ele vai ficar menor para o pão. Ah, você quer que fique saindo para fora do pão? Você fica derramando para fora do pão. Sabe quando o hambúrguer está saindo e mostrando que eu estou aqui? Eu estou aqui. A cara do louco. Mas elas são boas. Mas elas são boas, né? Colocamos ali. Ai meu Deus. Aí puxa aqui assim. Olha. Uhhh. Se eu sentir! Não sei se é até pequeno. Tem que virar. Não. Não vou porque. Como vez virar eles. Fica virar. Vai, Lucas. Você consegue. Não quer entrar para dentro. Não quer entrar aqui. Ai, 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 ai. Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai dar! Vai! A salsicha já está pronta. Enquanto isso, o que Cruzão está fazendo? Temperando um filézinho de frango delicioso para a gente fazer também. No x-tudo, né? Então vamos ter frango, hambúrguer, bacon, calabresa, salsicha e ovo. Realmente esse x-tudo vai ter tudo. Gente, vou fritar também. Bacon. Agora eu vou para o bacon. O Lucas já fez três ovos. Antes, vamos começar a fazer o lanche aqui já. Já está tudo frito, agora vamos montar, né? Agora a gente vai montar o lanche, hein? Vamos cortar aqui o pão. Vamos montar o lanche. Ah, esses dois cozinheiros vão comer. Vamos ver a nossa montagem, como vai ficar, né, gente? Uhum, uhum. Uma anezinha para dar aquele equilíbrio. Como eu começo? O Lucas pensando, o que que ele começa colocando aqui? Ah, eu vou fazendo assim... O pior do coleguinha, Lucas! Eu vou fazendo com o rumo, entendeu? Então tem que passar aqui. Não tem que ficar nem passar, né? Cola ali, cola ali. Você quer colar? Tó. Obrigado. Vamos aí. Tá pensando, pai, se vai aí ou não vai? É, eu acho que eu vou colocar... Eu vou começar com o hamburgão mesmo. Não, não vou começar com o hamburgão. Uma mochicha e um beiquinho aqui no meio dela para ficar bem legal. O que você está fazendo, Lucas? É um sorriso? Não está dando. Espera. Aí... Que isso? É, ficou feio. É, antes estava um sorriso, mas isso aí eu não entendi agora. É, passou um sorriso. É que ficou tudo junto. Vai que dá, Lucas. Calma. Ai, que medo. Vai, Lucas, vai. Aí, não caiu nenhum. Ó, então os dois já montaram aqui. A ordem não está igual, mas os dois têm tudo, né? Agora falta fazer mais cinco. Vai pôr no pratinho? Vou pegar o prato aqui para você. Um está pronto. Agora o meio. Eita. Nossa, que pesado. Vou começar fazendo o da Mara agora, só que vai ser um lanchinho um pouco diferente, tá? Olha, o dela eu vou usar bastante alface, tomate, um ovinho frito, mas o hambúrguer não vai ter, tá? Por que, Mara? Porque a gente não está mais comendo carne, mas ainda com o peixe, fotos do mar e ovos. Por isso que o meu vai ter dois ovos fritos e bastante tomate. Bastante tomate, bastante alface. Cebola. Aí só está faltando o da Mara, porque o restante já está aqui, ó. Todos prontos. Estante maonesa que ela adora. Isso aqui eu posso por exagerar no dela, porque comer bastante alface. É, ela gosta. Está engraçado os talinhos para fora. Olha os talinhos dela. Esse aqui é o charme, ó. Talinho para lá e para cá. Então o nosso é x tudo e o da Mara vai ser x saladão. O que é isso, Lucas? Dá para esperar porque tem furia. Dá para ver o seu moço daqui. Olha aqui está o nariz. O olho é sobre você. Tem uma nova máscara. Vai fazer uma pose aí. Lucas! Terminaram? Ahê! Conseguimos. A fazer o que a gente conseguir? Não. Não é nem. Ah, mas ficou bonito, gente. Vocês estão de parabéns. Ficou da hora. Aham. Vamos colocar o da Mara gigante. Isso! Pesado, hein? A janta tá pronta! Nossa, tá muito grande! É o X Monstro! Vai dando uma bocada, aí! Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Falou que eu cortei no meio, ainda saiu o rolo. Tá lancando, velho. Nossa, eu não consegui comer. Gigante! Tá delícia! Eu ainda não cheguei no pão. Tá arrasado. Tem que ter um bocão pra morder isso aqui. Cara, eu tô me sujando toda. Por quanto vocês venderiam esse lanche? Tem mesmo, eu não venderia. Ah, pelo menos uns 35, olha. Ah, pelo menos uns 35. Você tem que conversar, gente. Tá gostoso, né? Tá desafiante aqui, tá fio. Vai morder ele. Vai virando ele assim, ó. Isso aqui é um estilo de desafio. Agora é a hora da sobremesa, gente. Olha, eu não aguentei a comer tudo o lanche, né? Tava muito bom, mas né? A gente guardou pra comer depois, porque sério. É isso. Foi muito grande. Ah, tava muito bom. Ah, um desafio pra vocês, amor. Ó, aqui da família, apenas duas pessoas conseguiram comer tudo o lanche. Quem são essas duas pessoas? Quem será? Quem será? Comer aí! Vamos ver se vocês acertaram. Quem será? Nossa, sobremesa tá muito bom, né, gente. Mas sobremesa sempre entra, né? Sempre entra. Sempre tem um buraco. Muito bom a sobremesa, hein? O que você já fez isso aí? Pena que eu só dei isso. Eu só quero repleto. É, ou quem sabe é a parte doida dos maridos cozinhando, hein? É mesmo? Ou das esposas, né? Tem que começar a repetir, né? Dos maridos, depois da gente, depois deles de novo. Verdade. Bom dia! Bom dia, Lucão! Bom dia! O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um... Vai tentar fazer, o que a gente faz, que é uma delícia. É um pão com açúcar. A gente vai tentar fazer igual, pra ficar delícia. E depois a gente vai aproveitar esse pão aqui, e fazer um pãozinho com linguiça frita, e com requeijão. Também vamos fazer um pão com queijo. E depois a gente vai tentar fazer um café gelado. Um café com sorvete, né, Luc? Vamos nessa? Vamos! A gente consegue? A gente consegue. Então vamos lá! Bora, menino! Tá tão logo a fome! Vamos fazer o café primeiro, hein? Lucca, que café gostoso que você sabe fazer, hein? É mesmo! O Lucca sempre faz café aqui, né, Lucca? É delicioso! O café é muito bom! Bom, vou usar essa panelinha aqui, porque essa é a minha preferida de fritar bife. Qualquer coisa que eu vou fritar, eu só uso ela. Se eu não achar ela, eu frito louco! Panela! E arroz também! Só sei fazer arroz numa panela só. Se eu fazer na outra, eu não consigo. Agora vou fazer mistura pra colocar no pão, pra fazer o pão doce. A manteiga, colocar um pouco de açúcar. Aí eu vou mexer um pouco aqui. Já ficou pronto aqui agora, eu vou passar agora no pão. Saiu a limicinha! Esse é o pãozinho doce. E agora eu vou montar o pãozinho salgado. Salgado! O Lucas já tá aqui com os pão doce. Hummm! Hummm! Acabou! Vai! O cheiro tá bom, hein? Ó! Olha o primeiro pão! Vamos ver! Olha, gente! Ficou bem caramelizadinho! Que lindo! Ó! Isso aqui vai tá muito bom, hein, Lucas! Ó! Lucas! Hummm! Sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Vou colocar isso aqui, vou injetar dentro do airfryer aqui, pra ficar aquela crocância! Ele vai injetar dentro do airfryer! Vou injetar aqui dentro, vai ficar bom esse negócio! A cara da Lucas! O Lucas tá igual eu, com cara de sono até agora! Vai ficar muito delícia, hein? Esse daqui vai aqui, não quer? Ó que maravilha, tá vendo? Ó! Foi sob medida isso aqui! Agora eu vou... Quantos minutos, quantos a gente põe aqui, cá? Dez! Coloca aqui! Dez! Vou dar uma olhadinha aqui, isso aqui! Senão eu vou perder o pão aí, vai ficar ruim pra gente, hein? Vamos ver se tá bom! Vamos ver, vamos ver! Ó! Vamos dar uma olhada? Uau! Acho que já tá bom ainda, não? Olha aí, ó! Ô, Lucas, dá uma cutucada com o garfo ali, pra ver se tá crocante! Olha! Olha, gente, ficou crocante! Dá pra tocar música! Dá pra tocar música! Vamos colocar num prato agora, né? Tá quente! Tá quentíssimo isso aqui, hein? Uau! Meu Deus do céu! Já tá quase tudo pronto! E olha os pãezinhos doces! Bom, gente, agora eu vou tentar fazer um café gelado com sorvetinho! Vamos ver o que acontece! Pai, vai ser tipo Starbucks, né? É, tipo Starbucks, ou alguma franquia, assim, delícia! Cruz Brooks! Cruz Brooks! E o Lucas, ele já tá no último pão! Cruz Coffee! Cruz Coffee? Cruz Coffee! Me vê um Cruz Coffee, por favor! Cruz Coffee! Cruz Coffee com sorvete! Tamanho 20! O tamanho é pra esperar o gelo! Eu gosto de coisa grande! Não, o tamanho ele veio de como... Como o quê? De mirzinho, de mir, de mirzão! A gente, um cafezinho! Vamos experimentar, né? Ver como é que ficou! Delícia, né? Mas eu vou colocar mais um pouquinho só de café e já vai ficar bom! Gelo! Gelo que a Maru foi pegar ali! Agora eu vou pegar um gelinho, né? Pra dar uma gelada! Pra dar uma geladinha no café! E que vai ser um Cruz Coffee gelado! Cruz Coffee gelado! Cruz Bucks! Cruz Bucks gelado! Olha o pedacinho do chocolate de sorvete! Olha! Já tá bom! Não quero que quebra tudo o gelo, não! Dá pra ver, gente? O chocolatinho que é sorvete de flocos! Já quero! Cadê os talheres pra me colocar? Talheres não! Como é que chama? Os copinhos! Deixa eu pegar aqui, Lucas! Pega pra mim em cima! Ali os copinhos! Mas é muito pequeno, né? Ah! Ele que é o tamanho maior! Esse aqui é pra degustar! Quando é gostoso, tu pode comer muito! Só um pouquinho e já tá bom! Isso não funciona pra mim, não! Não, não, né? Um brinde no café da manhã! Finalmente vamos comer! Lucas, tá provado esse café da manhã, né? Hum! Como que era o nome mesmo desse aqui? Tá provado, né? Café tá bom! De micope? Não! É cruz coffee? Cruz coffee! Cruzbanks que a gente tá falando! Tá aprovado! Tá aprovadíssimo! Bom, tá torradinho gostoso! É! Nossa, gente! O barulhinho tá bom, hein? Foi injetado no iFry, tá uma delícia! Nossa, muito bom! Já vou provar os leitos! Olha, é com queijo! Olha o queijinho caindo aqui, ó! Tá bem crocante, né? Tá vendo barulho aqui, gente? Hum! Nossa, gente! Os dois são muito bons! Eu tô de parabéns! Amores, deem uma nota de 0 a D nos comentários para os cozinheiros deste vídeo! Eu amei todas as comidinhas que eles prepararam! Eu amei, não! Uma delícia! Então, de parabéns! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau!